Olá, jovens padamãs! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! E no dia de alugar fita de hoje, eu trago um jogo que eu redescobri, né? Eu tava vendo os jogos que eu podia trazer e eu me lembrei, assim, ó, desbloqueei na memória, que é um jogo que muita gente vai achar nojento. Então, chega de falação e vamos logo pra fita do Boogerman! É da Interplay! Mesma do Rock'n'Roll Racing! Boogerman! A Pick and Flick Adventure! Password ou Start! 95! Foi, descarga abaixo! Foi lá pro minissérie da magia! It's a Dar é um... Uma noite escura e... Ah, tá muito rápido pra eu tentar traduzir! É, é isso aí que tá na tela! É isso aí que tá aparecendo aí... E aí... O Janitor! O Janitor! Tá ali limpando... Deu uma espirrada e... Opa! Boogerman! Boogerman! Flatland Swamps! Esgotos flatulentos! Vamos ver se eu vou ver. Aqui joga a meleca do nariz... Aqui ele se apresenta... Aqui ele se apresenta... Aqui ele arrota... Aqui ele pula... Aqui vem em cima e vem embaixo... Abaixa... Vocês vêem que ali... No canto superior esquerdo nós temos a meleca do nariz... E... Do direito... O... Arroto! Pegamos um... Ah! Ele peida nas pessoas! Pegamos uma capa... Peguei... Peguei que eu f... Oh droga! Que que aquele ali? Um B! Que que aquele B ali? Não sei... Peguei outra capa... Peguei nas pessoas... Ali tem um ranho... Pega o ranho! Pegamos o ranho... Muito bem! É um trampo pela privada, não é pelo cano do Super Mario, é pela privada, o que que tem aqui na privada? É um underground que nem no do Mario Eeeeee, caiu O que eu tenho que fazer aqui? Ah, é assim que eu subo Voltamos para a privada, não tem muita coisa Hehehehehe O jogo é muito agente Ah, mas é muito engraçado Ah, o B é o burp Que meleca do nariz Ah, não tinha esse monstro antes aqui Burps Peguei um burps Eu morri Como é que eu morri? O que que é minha vida? Não sei O que que é minha vida? Eu odeio isso Ah, que legal Ah, eu acho que é a capa, né? É, eu acho que é a capa Opa, o que é isso? Não sei Ah, eu acho que é Ah, eu acho que é Ah, eu acho que é A capa Não sei É, eu acho que é a capa, né? A capa, tava brilhante Entra pelo nariz Sim, é o bugger Toma Pegar mais meleca Eita Eita Toma meleca Ó Bônus Ah Eu tenho que pisar naquelas coisas ali Ah Tá É pra isso que serve A gente faz uma escadinha Pra pegar uma vida ali Entendi Toma Toma O que será que eu dou pra espinha? Espera Passar uma espinha ali Ih Agora tem mugers Tem uns mugers ali Ó os mugers Pegar uma meleca Pegar um Um Desintuptor Mais um Desintuptor Mais um Desintuptor Pegar uma capinha A capinha O que é isso? O que é o M? Leite magnésio? Ah não Ah Ótimo Pegar uma meleca Muitas melecas Muitas melecas Muitas melecas Não sei Não sei o que aconteceu Só sei que eu caí e deu certo De novo deu certo Ah aqui tem a espinha Opa Mais uma Só fui né? Só fui passando Não Não vai dar nada de Desintuptor De novo Mesma coisa Dá pra voltar? Dá pra voltar? Não Queria subir ali Peguei Peguei Não Não peguei Agora Ih agora Tem fantasmas O que que o fantasma Tem a ver Com o buga Agora Era pra ter usado caracol Pra subir ali Droga Raios Raios Ó Não sei quanto Quanto de capa Eu já tenho né? Porque Ela mal muda de cor Burps 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 Ai de novo Fantasminha camarada? Não quero Entrar pela Pela privada Tá? Não tô afim de Ministério da Magia Só seguindo Pra ver se eu chego No chefão pelo menos né? No vídeo de hoje Foi pelo nariz Saiu pelo nariz Saiu pelo nariz Aí ela já fica vermelha de novo A capa Agora ficou amarela Meio confuso né? Isso né? Podia ser um Coisa melhor Pra identificar Quando é que a vida tá boa Ó Parabéns Mal peguei a capa Agora eu perdi O que que é esse rime aqui? 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 Ahhhh Que que é esse rime aqui? A casinha Do porcinho É um continuo Hummm Eu achei que era só tipo Sei lá Vai servir de base pra subir em alguma coisa. Bom que ele não me matou ali, né? Ah, quando eu pego o M é catarro. Ao invés do ranho. Ai, cara, o jogo é muito nojento. É um jeito de cartunesco, né? Então... Ah, não consegui pegar. Ah, peguei. Red! Aí, ó. Catarro de novo. Ai, droga! Ai, meu Deus! Faz longas aqui, né? Ah, morcegos. Morcegos. De uma capa ali, hein? E era isso. Essa foi a nossa fita do Boogerman. Um jogo de Super Nintendo bem nojento, mas... É divertido. É um jogo da época, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação do vídeo, ajudar na divulgação do canal. É claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre, e eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!